O que é o nosso sucesso no Brasil? Em 1994, tomamos a decisão de aproveitar o nosso sucesso no Brasil e expandir esse sucesso pelos Estados Unidos. Compramos uma propriedade em Norte Miami Beach para servir como base para recrutar e treinar missionários, focando especialmente na população judaica do sul da Flórida. A nossa meta é construir uma rede de rádio e televisão nesta área para emitir a mensagem de Deus. O que é o nosso sucesso no Brasil? 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 E não é o Senhor, nós ouvimos, ouvimos que o Senhor nos conhecemos. Nós信imos e nós信imos e não nos信imos e não nos信imos. E não é o Senhor, nós ouvimos, ouvimos que o Senhor nos conhecemos. Kicking the Torah, eating some, wearing tzitzitz. E não nos信imos e não nos信imos e não nos信imos e não nos信imos. E não nos信imos, ouvimos que o Senhor nos conhecemos. Comparei meu snack. Você quer algum? Sim. Obrigado. Você faz um sedeca. Sim. 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 Amém. 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 Por favor. É o Tore. É a energia. A energia. É a energia. É a energia. A Correioidruco e a Correioidru, em Correioidru, em Correioidru A Correioidru, em 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 Correioidru O que você vê aqui é uma oportunidade de tornar um centro de Tora e a toda a comunidade de São Paulo.